Oi gente, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo de Dueling Focas no Knotreiner, né? Porque vocês ficaram pedindo pra eu fazer um vídeo e eu tô fazendo agora. Vamos, treina bem, treina bem. É o treino livre, depois vai ser o treino de faltas, treino de pênaltis e por fim, descantei. Aí vai ter que clover pra partida. Vai ter três minutos de vídeo e dois minutos. Nossa, que golaço! Ah, o Anus não ganhou, mas não, não, não. O Anus não ganhou, não. Vamos lá. Manda o passe. Olha o chute pro gol. Não, ele pegou. Olha o pau, olha o gol. Passe. Aqui, indo o passe. Olha o chute. Ah, pegou. Rebote. Golaço. Nossa, o Anus. Alexis. Bata pro gol. Ele errou. Olha o gol. Falei tacar. Nossa, vou lá pra frente. Vera. Precisou um minuto, gente.